Ai, não me sinto bem quando cê sai, ai, ai Mas eu tento esquecer, ai, ai, ai Cê é plano B, nunca me satisfaz, ai, ai Eu só quero ter você, cem por cento Pra que se enquentar, eu já cansei de dividir Jogar tão é lento, minha mãe quer que tome tento Mas eu só quero me divertir Somos do mundo, mas não somos de lugar algum Risco profundo de acabarmos sem amor nenhum Mas enquanto ainda temos tempo Não escondo o sentimento, eu quero é viver A vida do teu lado, cê tem que entender Mas eu sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alugar um triplex na sua mente Eu quero é viver a vida do teu lado Cê tem que entender, mas eu sei que é complicado Vou dando meus sinais e você nunca entende Mas eu vou alugar um triplex na sua mente Ai, 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 ai Na minha cabeça cê não sai, ai, ai Eu preciso te esquecer Ai, 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 ai Viver com medo não me sai, ai, ai Não satisfaz, ai, ai Mas eu não posso ter você Perto de mim se não pico Vá sim, sei o que dizer E não encontro Mais pica-me Eu começo a ficar nervosa Perco o ritmo e a rima Da canção Somos do mundo Mas não somos de lugar Algum Risco profundo De acabarmos sem amor Nenhum Mas enquanto Ainda temos tempo Não escondo o sentimento Eu quero é viver A vida é do teu lado Você tem que entender Mas sei que é complicado Vou dando meus sinais E você nunca entende Mas eu vou alugar Um triplex na sua mente Eu quero é viver A vida é do teu lado Você tem que entender Mas eu sei que é complicado Vou dando meus sinais E você nunca entende Mas eu vou alugar Um triplex na sua mente Ai, 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 amor Não escondo o sentimento Seja o que for Ai, 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 amor Ai, 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 amor Ai, 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 amor Oi, ai, 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 sanit Oi, ai, 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 amanhã Espero que não esteja travando muito pro meu computador Tenho que aguentar essa live Só porque o discórdia tá aberto, o que que é isso? Oi, galera Obrigada, galera Feliz aniversário Hoje eu faço 18 anos Tem um cachorro latindo que não é biscoito Surpreendentemente, não é biscoito Oi, oi, Martim Dias Sir Júnior, Júnior não, acho que, peraí Agora o chat tá passando Porque eu não consegui colocar Quer dizer, até consegui, deixa eu ver se eu... Meu Deus Olhei pra cá Estourou assim a imagem A iluminação Deixa eu ver aqui as mensagens de vocês Feliz aniversário Caramelo Infelizmente não posso ficar na live Porque daqui já são quase 10 da noite e amanhã tem um exame Nossa Mas espero que você tenha um resto de dia Muito feliz, obrigada Boa sorte no exame Vitória, obrigada, Batata com problema Martim Dias Vitória Martim Dias Muitas graças a todos que estão aí Hoje eu tô assim Não sei nem explicar como é que eu tô Tipo, 18 anos Sabe? Ou... Quem aí já sabe, né? Esse mod é novo? Eu achei que ele já era antigo, não sei Anyways Eu abri essa livezinha aqui bem rápida Porque já me estressei aqui um pouquinho Porque a câmera não tava querendo funcionar O computador tava... Não é biscoito O computador não tava querendo identificar a minha câmera Agora identificou Agora tá de boa Estamos aqui É, eu já posso ser presa Vai ter bolo, quero um pedaço Hoje eu acho que não tem bolo não No máximo alfajor Bolo vai ter sábado Porque, enfim, né? Semana escolar Acabei de voltar da BGS Foi uma experiência É, eu tenho fofocas Não posso contar todas as fofocas Mas tenho fofocas É, anyways Não posso, não posso contar O LG me contou uma fofoca Oi, meia-anizinha Ah, sim, verdade Eu conheci todo mundo, né? Eu conheci todo mundo lá na BGS Ou pelo menos quase todo mundo Eu só não vi o Pedrux É, que eu realmente não me esbarrei com ele Nem com o Light É, muito Tava muito lotado Tipo, muito lotado mesmo Pra você tentar fazer algo comemorativo nessa live Bom, o que eu quero fazer nessa live é Abrir o Discord Por isso que a Tá meio O meu computador não aguenta muito, né? O Discord É, eu quero abrir o Discord E ver aquela parte Qual o nome? É Caramelo Niver Niver Caramelo Um negócio assim Que criaram no Discord Que eu fiquei me segurando pra não ver Eu quero ver Eu quero ver E como essa livezinha não pode demorar muito mais do que meia hora Ou algo do tipo Porque eu tenho que sair É, a gente já vai ver isso agora Se eu falei com a porcinha Eu falei com a porcinha Ixi, ah, você não vai me escutar Então daqui a pouco eu falo com vocês sobre isso Ele lançou hoje o que? Ah, sim Um mod Já tinha escutado esse nome Obrigada, meia Hanizinho Obrigada Mas sim, o pessoal lá Eles são muito legais É, o pessoal da Irmandade Isso é biscoito? Que não parece o latido dele Mas será que é? Enfim O pessoal da Irmandade É um pessoal muito gente boa Conheci todo mundo Ou quase todo mundo Só voltou o House Que não foi Aí foi o Dona Epi no lugar dele Pessoal legal Divertido Ser, mudei, sem querer É, porque tipo Ser, o que isso significa? Como foi falar com o Forever Vocês vão ver no meu vlog No dia que sair Quando sair Porque eu nem comecei a editar Sim, eu fiz um vlog Ainda não terminei o vlog Preciso gravar o final E editar tudo Mas foi bem divertido Ele... Biscoito? Deve ser biscoito Biscoito! Platino no fundo O Forever me reconheceu Ele... É, deixa eu lembrar Como é que foi Eu tenho gravado esse momento Porque eu tava gravando A Peik Eu não sei O pessoal da Irmandade Chama ela de Paki Eu chamo de Peik P-A-K-E-Y Artista É... Eu tava gravando ela Dando os presentes Pro Forever, né? Aí o Forever me abraçou Começou a cantar Cucurúcio Foi bem legal Foi bem legal A gente encontrou ele No primeiro dia No final do primeiro dia Ele tava saindo De um lounge VIP Claro E eu consegui também Entrar num lounge VIP Lá da Insider No mezanino da BGS Que precisava de ter Mais de um milhão De seguidores Em uma única rede social Eu tinha O problema é que era Pra maiores de 18 Porque tinha bebidas alcoólicas Aí minha mãe falou o seguinte Ah, faltou uma semana Pra ela fazer 18 Aí eu entrei Foi isso Você não... Ai, mas você não é do Brasil? E na BGS Eu gosto muito de suas músicas Ó, obrigada Mas aí em Portugal Deve ser em Portugal, né? Aí em Portugal tem o que? De games? Eu não sei Você vai reagir nos desenhos e mensagens? Sim, exatamente isso que eu vou fazer agora Que legal Sim, bora fazer isso agora Let's go, let's go, let's go Meu OBS Super... É, enfim Bora ver, ó Isso aqui é meus vídeos novos Se você ainda não assistiu Eu postei um vídeo de aniversário Que eu fiz durante a viagem Isso aqui é no hotel Mas enfim, vamos lá É... Cadê? Cadê? Aqui, nível caramelo Eu me segurei pra não ver Eu quero ver, eu quero ver 3, 2, 1 Uh... Peraí, não tô vendo Tô subindo lá Pronto Canal para mandarem homenagens Exclusivamente pro aniversário da caramelo Biscoito! É... Caramelo talvez Apenas talvez Verá em live Estou vendo É porque eu não confirmei essa live Eu simplesmente disse Ah, vou fazer E aí minha câmera decidiu não Não colaborar Mas agora ela tá colaborando Então... Enfim É... Não envio outras mensagens Apenas o que você preparou Hum... Interessante Você pode ser qualquer tipo de homenagem Criativa, carigosa Eu tenho certeza que ela vai amar Após essa data Iremos fechar o chat Hum... Que bom que eu fiz essa live logo Né, biscoito? É... Eu não pintei Mas tá meio legal Ó... Adoro quando vocês mandam desenhos Que vocês fazem Aquece o coração Ai, ai Adoro desenhos Deixa eu aumentar aqui Os negocinhos Eu tinha desenhado no digital Mas até a tela era pequena Você desenhou no dedo? A maior provação de amor Desenhar no dedo Feliz aniversário caramelo Que esse ano novo seja repleto Ano novo? Ano novo de vida Novo ano de vida Seja... Confundi com ano novo Seja repleto de felicidade Saúde e paz Que Deus continue abençoando Cada momento especial da sua vida Nessa nova jornada E que todos os seus sonhos se realizem Oh... Feliz aniversário caramelo Parabéns caramelo Cara continue sendo Essa garota incrível Eita... Cadê? Essa garota incrível que você é Que venham muitas coisas boas pra você E muita saúde e paz É... Os mais importantes Adoro esses remotes Parabéns caramelo Parabéns caramelo Sucesso no que você fizesse De YouTube Música, desenho e muito mais Muito mais É muita coisa pra uma só pessoa Parabéns caramelo Muitas felicidades Muitos anos de vida Que você realize todos os seus sonhos Ou... São muitos Mas contanto que eu seja com vocês Vai dar certo Peraí? Cadê? Faltou um aqui Parabéns caramelo Espero que... Espero que este ano E todos os outros Sejam muito felizes pra você E que você continue sendo Essa pessoa maravilhosa que você é Valeu, galera Eu tô meio sem energia hoje Porque ontem eu passei o dia todo viajando Foram tipo das 7 da manhã Até... As 7 da noite Umas 12 horas Só em viagem Só em carro e avião Esperando no aeroporto Essas coisas Hoje eu tive aula Então realmente eu tô cansadinha Mas tô recuperando as energias E muito obrigada por estarem aqui comigo É... Para... Quer ver? Deu meu melhor professor Oh, meu Deus Minha mão morreu Oh, que bonitinho Ficou muito... Oh O negócio do... Chapéuzinho da... Da XP10 Oh... Depois de tudo Antes desse chat fechar Eu vou salvar todas as fotos No meu celular Que é a minha câmera Oh, que bonitinho Ficou muito bonitinho Adoro que vocês fazem desenhozinhos Aquece o coração E ainda mais que eu tô precisando Eu não sei não Eu não sei como eu não fiquei doente Nos últimos dias Tendo bem sincera Eu não sei como eu não fiquei doente Nos últimos dias É... Vai entender É... Só um instantinho Can aqui Mentira Vou botar aqui o início Para vocês assistirem Só porque eu não tenho coito de... Peraí Volto já Voltei bem mais rápido Deixa eu botar aqui de novo Agora eu vou ver o chat, galera Só um instantinho Eu não tô vendo vocês Não tô... Meu Deus Ai, meu iPad ainda tá em modo vivo Peraí Um instantinho Ai, ai Enquanto isso Eu vou bebendo água Eu quero ver o chat Enquanto eu faço isso Porque senão Eu ia botar pra ver o chat Na mesa digitalizadora Só que Meu computador disse não Simplesmente não Você acha que seu computador aguenta isso? Não Não Quem disse? Peraí Só tirar... Desconectar aqui o bluetooth Para eu não escutar Colocar o chat Ai, ai A internet Colabora Colabora aí Por favor Não tá colaborando Esperando Enquanto isso Vou deixar aqui o desenho Para vocês verem Aqui Voltando às origens Quem lembra Quando eu usava O iPad De segundo monitor É só porque Hoje eu tô vendo Discord Aí meu computador Simplesmente não Não rola com o Discord Caramelo Infelizmente vou ter de ir embora Para estudar Para sua prova de história Vai lá Vai lá Falta quatro dias Para seu aniversário Bem pertinho Nascemos Próximas Ou próximas Não sei Acho que não tem nada Infelizmente aqui em Portugal Que tristeza Nenhuma BGS No caso PGS Portugal Game Show A PGS Estou cansada Chefe É Eu aí Nesse meme Na próxima Você vai Meia anezinha Que ótimo Anyways Agora que eu estou vendo o chat Bora continuar As coisinhas de aniversário As mensagens Os desenhos Oh Meu Deus Espera aí Que eu já vou Colocar isso aqui Aqui Faltou o bolinho Parabéns Caramelo Muitos anos de vida E felicidade Que você continue Sendo a pessoa da hora Que você sempre foi Muitas graças Galerinha Que bui Oh Pera aí Eu tenho um toque Pera aí Oh Dezoito A roupa da garota injustiçada Né Estrelinhas Oh Essa estrelinha É com relevo Mucho belo Mucho belo Mucho belo Feliz aniversário Caramelo Espero que você consiga completar Ou até ultrapassar Todos os seus objetivos Quando completamos uma meta O próximo passo é dobrar ela Tá certo Tá certo Isso dá pra fazer prova De manhã? Não Fazer o desenho da gata Melo pra Caramelo Oh Meu Deus Olha que bonitinho Oh Mais estude Agora você tá liberada Alaska Parabéns Caramelo Eu posso não estar esboçando muito Porque eu estou com pouca energia Mas por dentro Eu estou muito feliz Com esses desenhos Eu vou salvar todos O meu celular depois Muitas graças Galera Parabéns Melo Tudo de bom pra você Continue sendo essa pessoa Incrível e talentosa que você é Seus objetivos serão alcançados Quando você menos esperar Como é que eu coloco esse negócio Pra ir pra ver? Aqui Reação Pronto Foi Opa Vim te desejar um feliz aniversário Menina Eu devo dizer Mulher Que você tá crescendo muito Com seu canal e sua carreira Melo Você vai muito longe É um presente pra você Que continue sendo uma pessoa incrível Oh Que bonitinho Parece esse Esse Caramelo Coração Oh Galera Vocês são top Oh Oh Muitas graças Galera Feliz aniversário Oh Parabéns Caramelo Muitos anos de vida E que você continue fazendo Seus vídeos incríveis Oh Oh Que bonitinho Oh Que bonitinho Galera Vocês são muito talentosos Vocês são muito talentosos Tipo muito Oh Eu vi isso aqui A gente já vai reagir Pera aí Terminou aqui Terminou Bora reagir Bora reagir A esse vídeo aí É Botar aqui Vocês acham que eu não ia reagir A esse negócio Eu fiquei boa curiosa Hoje quando eu vi O vídeo Quero ver Quero ver Quero ver Me digam aí Se vocês estão escutando Me escutaram Me escutaram Deixa eu ver aqui Pera aí Estranha porque eu não tô conseguindo ver O chat Não Não O iPad não tá funcionando Deixa eu reiniciar aqui Sim eu tô vendo o chat aqui Hoje é pura gambiarra Eu já sabia que ia ser assim Acabei de voltar de viagem Acabei de voltar de viagem Enfim É Hoje é pura gambiarra Vocês não tão conseguindo escutar Ok Bom saber Obrigada Obrigada Henrique Sua mão ficou doendo Batata Ah seu aniversário é amanhã Batata O mesmo dia do aniversário da minha amiga também É tipo 19, 20 Ok peraí Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui Agora vocês vão escutar Agora vocês vão escutar Conseguem escutar? Hoje é só pura gambiarra Eu não preparei pra essa live não Pronto Pronto Conseguem escutar Aqui chega mais rápido Por algum motivo Anyways Bora Let's go Let's go É 3, 2, 1 Oi oi meu nome é Brukita E eu tô viciado em caramelo Caramelo underline SB Rafa Melo Rafaela Silva Bastos Melo Melo Ah já Melo né Bom eu conheci ela Quando eu comecei a acompanhar A Trapcraft Inclusive do meio da série E no dia O Youtube me recomendou Coelhinho Me chamou a atenção logo de cara E por ela ter acabado de terminar A primeira live dela Nesse mesmo dia Eu sei qual foi a data Que eu conheci ela Inclusive foi no dia 18 do 8 de 2021 18 de agosto Lembro também que ela tinha Quase seus 10 mil inscritos Ela tava crescendo já Nesses tempos Ela fazia alguns covers Para o Youtube Postava desenhos E era uma pessoa bem daurinha Dava pra ver que ela iria Crescer muito em pouco tempo E de um ano pro outro BOOM Depois de fazer alguns vídeos De desenho E criar músicas temáticas E o pessoal do top Ela foi chamada Pra visitar o servidor Continuou fazendo covers De outras músicas E com os vídeos de desenho E pegou 100k No final desse ano Foi um crescimento Realmente incrível E sem dúvida Essa foi a minha melhor descoberta De 2021 No insta eu fazia fanart E olha que não foi uma nem duas Eu devo ser pessoal Com mais fanart pública fácil Mas não é pra menos Dizem que quando o desenhista Curte algo Ele não diz que gosta Ele desenha E quando ela curte meu desenho E depois que eu postei Um desenho da Julie De Julie and the Fentons Ela começou a me seguir Foi uma felicidade que só Tipo Eu nunca realmente tinha conseguido Algo do tipo Com a minha falta de perfil Foi a primeira vez Que alguém que eu conheci Na internet Realmente interagiu comigo Fora dos comentários do Youtube Por um bom tempo Isso alugou um triplex Na minha mente De certa forma Daí chegou 2022 Que pra mim foi o melhor ano Pra acompanhar o canal E de vez em quando Até maratona os vídeos desse ano Que é tipo Carameloland Vlogs Claro As músicas e os desenhos Lançamento da sua carreira musical Como Rafa Melo E um dos melhores vídeos Do canal dela Na minha opinião Pela história E o final Que não tem nem explicações Pra escrever É um vídeo incrível É um vídeo incrível Pra mim Deve ser um dos mais importantes Da história dela E bom 2022 foi realmente Um ano de superação Quanta É pós pandemia Então Foi realmente um ano importante Tanto pra quem assiste Tanto pra ela E agora em 2023 Esse ano aconteceu muita coisa E nem terminou Nem terminou E já aconteceu muita coisa Primeiro pra contextualizar Eu comecei o ano Com 30 inscritos Do ano de 2021 Em 2022 Eu fui pra 64 E no meio desse ano De 2023 Eu acho que eu tava com Quase 100 E porque eu tô falando Disso tudo Num vídeo especial da Melo E aqui de julho pra cá Eu postei esse vídeo Que era um fake feat Um fake collab Que eu fiz Porque eu gostei Mesmo da letra Mensagem Fiz acrescentar mais a letra Com minha visão de diamantes É tipo uma long version Não oficial Eu simplesmente não esperava Que ela visse Diante de tanto vídeo E tanta coisa Que ela tá vivendo No ensino médio Mas ela não só viu Como aparentemente gostou E ainda me ajudou Com a meta de ser inscrito Compartilhando na sua aba comunidade Tipo Se não fosse se empurrão Provavelmente demoraria Alguns meses Pra conseguir isso Então Obrigado Melo Ariga E esse episódio E esse episódio da minha vida Me fez confirmar Que realmente Antes feito do que perfeito Porque eu meio que Não Eu tava meio perfeccionista Sabe Eu comecei a parar Com perfeccionismo De julho pra cá E isso tá me trazendo Muito resultado Porque eu ficava Muito derramente Não jogava pra fora Sabe Tipo Não mostrava pro mundo As minhas ideias Então isso realmente Me ajudou pra caramba Então é Antes feito do que perfeito Tava mais correto Mas não para por aí não Ainda tem mais Sabe quem conseguiu Por um milagre Assim Da natureza Trabalhar com a Melo Cara sim Eu consegui virar mod da Melo E eu me orgulho muito disso Pra você tipo Deve ser Ah nossa Mais trabalho Desde quando mais trabalho É bom cara Sem ser idiota Lata eu Mano Mas eu não vejo dessa forma Eu vejo como uma oportunidade Uma oportunidade incrível De trabalhar ao lado De uma pessoa Que eu acompanho há tempos Realmente é algo Que eu não me imaginava Fazendo de jeito nenhum Eu nunca imaginaria Que isso acontecesse E aí também teve o MCC Que eu participei diretamente Moderando o chat Cheguei aos 500 inscritos Depois de falar de arte No meu canal Comecei a fazer teatro Por influência dela Pra ver como era E não me arrependo Enfim Tá acontecendo muita coisa Muita coisa mesmo Ainda tô processando Ela também bateu uma meta Muito importante recentemente Quase 100 mil inscritos Então parabéns por isso também E agora no momento De gravação desse vídeo Ela tá realizando os objetivos dela Que era ir pra uma BGS E estamos na contagem regressiva Para seus 18 anos E diante disso tudo Diante disso tudo Eu só tenho a agradecer A Rafa Por ser essa pessoa incrível E por me ensinar tanto Nesses dois anos Em que eu acompanho ela Feliz aniversário adiantado E que seus 18 anos Seja inesquecível Você realmente fez parte Da minha vida Mesmo me conhecendo Há pouco tempo Como já deu pra perceber Depois de tanta palavra E também ajudou em muito A vida de muita gente Com seu conteúdo no geral E até hoje ajuda Então valeu Melo E acho que é isso Eu vou ficando por aqui Até a próxima e tchau Sem palavras Obrigada galera Uau Deixa eu ver se eu consigo ver o chat aqui Agora eu consigo ver o chat ali Meu Deus Minha câmera estourada Só porque Tinha que acender a luz Eu fiz a live um pouquinho mais tarde Acho que agora eu posso ver o chat ali Meu Deus Eu olho pra cá E aí estoura minha cara Meu Deus Eu não consigo Setup É aquele negócio A gente começa a fazer as coisas Eu comecei a fazer live Tem muito pouco tempo E não Não tive tempo suficiente Pra me aprimorar Então a gente consegue Um negócio desse A live realmente é um negócio Que Ainda tenho que melhorar muito Mas Tamo com outros objetivos Outras coisas pra fazer Muita Muita história Pra viver ainda Muita coisa Eu sinto que Esse foi um dos anos Assim que eu mais Amadureci como pessoa Tipo Desde 2022 Eu sinto que tipo Tem duas pessoas na minha frente Na época de Topcraft Eu era alguém Agora eu sou Outra pessoa Mas de certa forma Continuo sendo Eu É É estranho Mas Oi Lelê Santos É A câmera tá boa Sim Tá ótimo Se eu vou disponibilizar A cifra das músicas Quais músicas? Porque se duvidar Tipo Já até mostrei Em algum lugar Na internet Mas eu nunca fiz Nenhuma listinha Se quiser Eu posto No Instagram Ou algo do tipo É isso Daqui a pouco Eu já vou ter que finalizar A live Foi bem curtinha Só porque eu queria Reagir aos negócios Do Discord É porque acaba hoje Vou salvar todos os desenhos Não se preocupem Me lembrem também Mas eu vou salvar Vou salvar Vou salvar As de Top e Triplex Na sua mente É Eu posso fazer isso Posso botar As cifras em algum lugar Ah Outra coisa Agora que eu fui beber água Provavelmente minha câmera estourou Porque eu olhei pra lá Hoje eu ganhei um presentinho Da minha mãe É Não Vou dar uma segurada Enquanto eu falo Vocês já vão me imaginando O que é isso Enquanto eu falo Como foi Esses dois últimos anos Muita coisa Aconteceu Eu até brinco Falando que Esse último ano Parece que foram Dez anos Ao invés de um Desde o começo Do terceiro ano Do ensino médio E agora Final Eu sinto que eu Cresci muito Amadureci Vivi muita coisa É E agora eu sou uma pessoa Completamente diferente Eu 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 Sabe Eu não tenho palavras Pra você explicar Eu queria muito agradecer A tudo que vocês me proporcionaram Nesses últimos tempos Trabalhar com a internet Crescer Trabalhando com a internet É o meu ensino médio todo E até antes do ensino médio Eu Criava conteúdo Pra internet Então Foi uma loucura Crescer Na frente das câmeras Eu sempre achei Que seria uma pessoa Que cresceria atrás das câmeras Então Foi Foi bizarro Acabou o ad Então Mostrar esse negócio aqui É Minha mãe fez um É Fez uma surpresa pra mim hoje Ela comprou isso Quando a gente estava em São Paulo Eu nem sabia Eu tava Na BGS Eu tava lá Comprando esse negócio Pela internet É Não tem nada aqui na caixa Porque tá aqui do lado É É Olha que bonitinho É um pop personalizado Deixa eu mostrar aqui Agora o pop Espero não quebrar Porque parece meio frágil Olha que bonitinho Olha que bonitinho Sou idiota E biscoito Meu caderninho de músicas Com a letra de triplex Na sua mente O meu Macbook Porque eu não tenho um PC Um microfone pra eu cantar Um joystick de videogame O meu fone E eu de caramelo Com biscoito do lado Também tem o violãozinho aqui Só porque durante a viagem Realmente soltou Mas eu vou colar aqui Então imaginem o violão Como se ele estivesse aqui É Que depois vai estar Ele vai ficar na minha decoração A caramelo De pop A mini caramelo Mini me Que é sempre agora Tá com os mini me Né Meu mini me aqui Ó Isso aqui é muito Muito fofo É Ai ai galera Foi um ano e tanto E ainda não acabou Ainda tem muita coisa Pra viver Mas agora Eu dei uma descansada Tirei esse dia Off Mentira Eu tava na escola Então não foi um dia off Amanhã eu volto pra escola Mas pelo menos Eu não tenho prova sábado Acabou o terceiro ano Pra mim Agora é só revisão É Já vou ter que sair Estarei saindo em Seis minutinhos É Muito obrigada por tudo Foi incrível E eu garanto que vai ser Ainda mais incrível Muito obrigada por estarem aqui comigo Me aguentando Sendo uma noob iniciante Em todos os videogames possíveis E em livestreams também É Obrigada por me acompanhar É Acompanhar as minhas Composições Minhas loucuras Da minha cabeça Que Acabam saindo em música É Tem muito Muita música vindo Aí Tipo Muita música mesmo É Eu quero produzir Eu quero Eu quero compor Eu quero Ser uma produtora musical Assim Eu quero gravar em gravadora Eu quero assinar contratos Eu quero Fazer isso funcionar Eu quero Quero seguir com a minha carreira Eu quero Quero muita coisa Mas eu agradeço por tudo que já aconteceu Eu sou ambiciosa Eu dou duro Trabalho muito Faço Dou o meu melhor E E ainda é só o começo Eu tô chorando De felicidade Obrigada por Tornarem a caramelo real Por me aguentarem No meu melhor No meu pior Obrigada pelo sub Eu acho Não sei Ah não Como eu tô Dois meses Caraca Muito tempo Me aguentando Obrigada Bom Não tava No meu plano Chorar Essa live Não tava Mas é bom Mostrar que eu sou humana E eu não quero Puxar essa live Pra nenhum lado triste Porque não Eu tô feliz Tô muito feliz Posso tirar uma dúvida Depende Se eu souber a resposta Assim Eu tô Tô muito feliz Realmente De estar aqui Fazendo isso Não faria nada Diferente Não me arrependo de nada Muito obrigada Por tudo E Sim E eu vou ficando Por aqui Eu vou esperar Se vocês querem mandar Alguma coisa Um momento agora Que eu vou terminar a live Mandar a rádio Pra alguém Deixa eu ver Quem tá ao vivo Acabou minha água É O Imai Tá ao vivo Ah eu conheci ele Na BGS Gente boa Vou iniciar A raid Aqui Daqui a pouco Meu elf Tá em live? Acho que não Eles não apareceriam Aqui pra mim Meu elf Ah não Que eu sigo aqui Só tá o Luba E o Imai Também não é uma Quinta-feira Talha Acho que não tem Muito público Não sei É Eu prefiro que vocês Não me Não me presenteem Dinheiro Nada de dinheiro Porque Pra mim O melhor presente É aquele que Não te custa Grana Mas sim Tempo Sabe Carinho Tipo Não quero Que vocês me deem Nada com dinheiro Nesse sentido Tipo Como se fosse um presente De aniversário Porque Sabe Parece que Ah Eu não sei explicar Sabe Eu espero que vocês Não Vocês não Não tipo Achem que Ah Eu tô aqui Só porque eu quero Dinheiro E nada do tipo Eu tô aqui porque Eu Eu adoro isso aqui E Assim Eu prefiro que Seja algo Não sei Não sei explicar É Enfim Sadcraft Não conheço Quem é Deixa eu achar aqui Sadcraft Sadcraft Não conheço Mas Já que você tá indicando Vou mandar lá Uma ride Vou ficando por aqui Galera É Obrigada galera Tchau Sadcraft Bom Parece que é coisa de Minecraft Que eu tô vendo aqui O A skinzinha Mas ela tá jogando Alguma outra coisa Não sei Call of Dragons Não conheço esse jogo No caso conheço Mas nunca joguei Enfim Vamos lá assistir Tô só esperando Pra fazer a Raidezinha Pronto Foi Pra fazer a Pra fazer Obrigado.